Bom pessoal, na segunda parte da minha viagem estou no aeroporto de Brasília para fazer a conexão para Salvador. Parei para tomar um café da manhã com a filhota e vamos que vamos. Em breve vamos fazer os outros vídeos dessa viagem de Natal para Salvador. Bom pessoal, acabamos de desembarcar aqui na cidade de Brasília. Estamos descendo agora pela gate e vamos procurar a sala de reembarque. Vamos fazer a nossa conexão e eu quero mostrar um todo do aeroporto de Brasília para vocês. É a primeira vez que estou vindo aqui, novidade para mim, mas vamos que vamos. Música Música Pegando uma carona aqui na rampa rolante, na esteira, vamos procurar a sessão de conexões. Um aeroporto bem moderno, bem bacana, terminal grande e vamos continuar a nossa viagem. Música 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 15 graus, vamos que vamos, pessoal vou dar uma pausa aqui no vídeo, localizar o meu portão de reembarque e já já a gente volta. Bom pessoal, consegui encontrar o meu portão 19, está aparecendo ali, acho que não aparece na imagem ainda, mas vamos pegar uma carona aqui nessa nova esteira e vamos nos dirigir para o portão, para a gente pegar o nosso segundo avião e chegar ao nosso destino, que é a cidade de Salvador, tá bom? Vamos que vamos. O aeroporto de Brasília, pessoal, estou observando que esse terminal, ele tem pontos de embarque dos dois lados, né, aqui tem ponto de embarque e aqui tem ponto de embarque também. Muito bem projetado, gostei muito do aeroporto e um ponto forte é que no momento que a gente desce, no piso que a gente está, a gente já faz o reembarque nesse próprio piso. Então, um ponto positivo aí para o aeroporto de Brasília, diferente dos outros aeroportos que eu já estive, como de São Paulo, por exemplo, que você desce em um determinado lugar e para você fazer a conexão, é bem longe o portão. Deixa eu ver se a informação bate. Exatamente, Salvador, no horário, Bom, pessoal, acabei de confirmar, é esse mesmo o portão, portão 19, né, nosso avião já está ali no gate, né, já estão colocando o gate na porta do avião, dá para ver agora, cheguei no exato momento que está acontecendo, eles já estão preparando a aeronave, o piloto já está lá dentro, né, e vamos nos preparar para o novo embarque. Olha, mais uma vez aí, uma panorâmica do Saldão do Aeroporto de Brasília, um setor de embarques e conexões, bem bacana. E aqui, o pátio das aeronaves, tem várias aeronaves da Latam aqui, do outro lado tem algumas da Gol, né, tem o TAP Portugal ali no fundo. Quando a gente chegou, nós vimos os aviões presidenciais, toda a movimentação aqui, certo? Eu tenho aproximadamente 40 minutos para reembarcar e vamos aguardar agora o restante do vídeo, daqui a pouco eu vou. Tchau.